Fala galera, Elivelto Alves na área, mais um vídeo aí começando no canal, se você não é inscrito já se inscreva, já deixa seu like, comenta aí, compartilha também galera, vamos trocar aquela ideia. Então galera, hoje faz exatamente, exatamente não, um dia mais, faz uma semana que eu coloquei ali as rodas Tragfield 15 aqui no meu golzinho, né, então dando um rolê com ele aqui, pra passar pra vocês a experiência que eu tô tendo com essas novas rodas, né, e também já aproveitar e ir lá pra calibrar o pneu, né, pra ver se tá segurando bem certinho a calibragem, apesar de ser só uma semana, é muito pouco tempo, né, acredito eu que não vai ter perdido nada de calibragem, mas é bom já dar uma verificada, né galera. Então, eu ia fazer esse vídeo, pessoal, com a GoPro mesmo, né, com a GoPro lá na cabeça, como eu sempre faço, só que eu fui pegar ela ali, cara, tava sem bateria, aí até eu esperava pra carregar a bateria demorar um tempinho, né. Aí eu falei, ah, vou dar um rolezinho, já faço, tem que fazer com o golzinho lá, já aproveito e já gravo também, né, peguei o celular mesmo. Ó, vocês estão percebendo, tô passando pelo buraco, agora parece que pra mim o golzinho tá mais firme, né, eu percebi, colocando ali as rodas 15, que eu erguei um pouco a suspensão, né, né galera, pra poder ficar melhor, né, eu achei que ele tá mais firme. Eu sei que ele fica tremendo a câmera pra vocês, pessoal, por causa que essa rua aqui é cheia de buraco mesmo, ó, se eu for andar, eu imagino que não deve ter, né, tá tremendo a câmera ali, mas dentro do carro, cara, depois eu gravo vocês com a câmera, com a GoPro, né, fica melhor pra vocês visualizarem, mas ele ficou muito mais firme, cara, pelo jeito que eu andava antes, com o carro, qualquer trepidação, o carro já sentia seco aquela pegada, aquela batida, né, agora aqui com as rodas que eu erguei a suspensão e com que as rodas 15 tá mais firme, eu sinto, assim, eu posso passar pelo buraco, porque eu não sinto tanta aquela pegada, entendeu? E eu posso falar pra vocês que eu tô gostando pra caramba das rodas 15, né, da Sackfield aqui, não só pela, por estética, né, pra achar as rodas bonitas, né, mas também por, por conforto, cara, caramba, eu fiquei andando, acho que foi, coloquei a suspensão a rosca exatamente, o ano passado faz um ano, em janeiro fez, janeiro de 2019, eu coloquei a suspensão a rosca, né, então faz exatamente um ano que eu tô com a suspensão a rosca e tava abaixo com aquelas Novo X13, né, e, cara, era muito ruim de andar, nossa, agora que eu tô andando com as 15 aqui, um carro mais alto, cara, é muito melhor, nossa, você passa por um lugar, você consegue andar com o carro, né, aquele jeito que tava, tão baixo que tava, galera, não conseguia, eu me sentia mal, né, não sei, às vezes, pessoas que gostam pra caramba, ou achava bonito, achava que ele ficava legal bem baixo, mas pra andar mesmo, cara, é meio que embaçado, entendeu? E agora aqui tá bem melhor, cara, nossa, eu andava assim, porque agora tô de boa, né, tô andando bem cegadinho, mas às vezes você queria acelerar um pouco o carro, você não conseguia, cara, porque batia tudo, cara, nossa, eu tenho que ver ali na frente, que eu acho que do lado direito, acho que tem algum batente que tá sem, deve ter caído, porque tá, vocês não escutam, né, mas quando eu passo no buraco, às vezes, então, um soco muito forte no buraco, eu escuto barulho de ferro com o ferro bateu, né, já entrei embaixo ali pra ver, quando eu não fui colocar as rodas, né, procurei dar uma visualizada ali, o único lugar que eu achei foi o meio com suportezinho, uma borracha, sei lá, que é aquilo lá, uma batentezinha, eu acho que tá, que caiu, entendeu? É, por isso que eu acho que deve ser isso aí. E retornando, cara, gostei das rodas, porque todo mundo me, falando assim, o Gol Letinha tá roubando a cena, cara, ó o Bacena mesmo, feliz pra caramba, né, o Pato falou, tá bonito, o gol ficou legal com as rodas, o pessoal comentando e tal, curti pra caramba, cara. Não só porque as pessoas gostaram, mas porque eu tô feliz, né, eu gostei de ter colocado essas rodas, entendeu? É as rodas que eu queria pôr, né, acabei colocando elas, achei que ficou bonito, ficou legal, e ficou bom de andar também, cara, tá gostoso. Só eu sei, cara, nossa, como era complicado andar com o golzinho daquele jeito, com aquelas rodas 13 muito baixas, cara, eu não conseguia andar, cara, eu não conseguia realmente andar com o carro. Tipo aqui essa lombada aqui, perdão, eu cruzei, mas acho que é mais por força do hábito mesmo, né, por gostar de cruzar, que nem precisava cruzar, porque eu acho que ali não ia pegar mesmo. Ele não tá mais tão baixo assim, entendeu? Eu não sei o consumo, acho que vai aumentar um pouquinho, né, o pessoal fala que a roda é maior, o carro ficou um pouquinho mais pesado, né, então ele vai consumir mais, mas isso aí acredito eu que seja de pormenores, né, de menos, já que você... se propõe a colocar essas rodas no golzinho, né, tem que saber que vai mudar as coisas, né. Ó, hoje o jogo do coxa, cara, lá com a turma hondrina, mano, tem que ganhar esse jogo aí. E retornando, galera, a questão do pneu, né, eu vou calibrar ali, porque faz uma semana que eu coloquei as rodas, né, então eu comprei já, faz aqui uns dois meses que eu comprei ela, coloquei agora nesse mês, comprei em janeiro as rodas, chegou pra mim e foi a questão de fevereiro. Então já faz aqui uns 60, sei lá, uns 40 dias que eu recebi essas rodas, né, então eu tive que colocar elas, e eu vou colocar, já veio a questão do pneu acompanhar, né, e se tá segurando o calibragem certinho, se tiver algum problema, e falar com a, né, com o vendedor. Porque se você coloca a roda lá e nunca mais vê, cara, aí depois tá com problema ali, as rodas não tão segurando o calibragem, segurando o ar ali, depois você vai reclamar como? Depois de... Só escuta o barulho, ó, terceiro, barulhinho do escape, ó, gostoso. Aí depois de um mês, depois de seis, sete meses, vai reclamar com o vendedor, falando que a roda tá ruim, aí não adianta, né, cara, o problema tem que tá cuidandinho. Vou fazer agora aqui mais por... Vou calibrar ele lá mais por curiosidade mesmo, né, pra ver. Eu acho que uma semana não ia... Tanta dificuldade, tanta diferença, assim, né, de... De ele perder calibragem, mas é bom sempre estar acompanhando, né. Ó, essa aglomadinha aqui também não precisaria cruzar, cara, mas a nós é enjoado, né, então a nós vai cruzar mesmo. Só pro cara que tá vindo lá atrás, cadê cara? Ele vem acelerando essa subida, por isso que eu acelerei, tá ligado? Dei uma esticadinha aqui, ele veio lá, ele tá com o Sandero, né, ele veio lá de baixo, é... me acelerando. Eu cheguei na subida e ele engatei a terceira, porque ele disse que não vem, então. Aí ele não veio. Cara, agora vou pegar umas ruas muito ruins aqui agora. Cheio de buraqueira, cara, eu... Eu mudei ali o trajeto pra vir por aqui pegar menos buraco, mas também tem buraco, tá, galera? Então não tem escapatória, né? Então você tem que tá tomando cuidado também, sempre andar devagar, né, cara, nesses buraqueiros. Galera fala que a roda maior é ruim, que é... Pode quebrar. Já vi galera falar, nossa, o pessoal falando que quebra, que entorta tudo. Mas também o maluco anda no carro acelerado. Olha aí. Buraco, meu Deus. O cara anda acelerado pra caramba, né, cara? Passa no buraco e aí não tem roda que segure, né, cara? Não adianta, né? Você tem que andar bem na manha mesmo. Se tá com o carro um pouquinho mais baixo pra roda um pouquinho mais alta, maior, né? Você tem que andar de boa porque... Se bater ali vai ser feio mesmo. Aí quebra, aí entorta tudo mesmo. Chegando aqui já no... No posto já, né, cara? Já calibra e a gente vai ver qual que vai ser mesmo. Chegando aí já era. Não sei se ficou muito boa a imagem, cara. Tinha parado de gravar dessa forma aqui. Ficou muito... Tremida a câmera, né, galera? Não sei o que vocês acham. Depois que eu voltar ali do posto, acho que eu vou mudar a posição da câmera pra ver se fica... Fica indiferente, se fica tão... Tão chacoalhado assim, né, cara? E também com a câmera que eu comprou, tô colocando na cabeça. O pessoal fica olhando, né? Sei lá, o pessoal acha meio estranho, sei lá. Tem um maluco já calibrando o porcinho ali, então. Tá calibrando ali porque o calibrador tá bom, né, mano? Porque eu não sei vocês, mas eu levo uma sorte, cara, que eu vou no lugar pra calibrar. Eu chego pra calibrar o pneu ou tem uma galera já usando ou o calibrador não tá funcionando, cara, entendeu? Aí, nesse dia eu fui calibrar o pneu da moto, meu Deus do céu, cara. Calibrar, descalibrou mais do que calibrou. Aí tive que ir no outro posto, andava pela BR, que o pneu murcha praticamente, até chegar no outro posto pra poder calibrar. Porque o calibrador do cara lá, ela tava zoada, né, amigo? Aí o frantista nem sabia, falei, ó, cara, o calibrador ali você tá colocando, você tava furado, acho que era a mangueira, cara. Eu coloquei pra calibrar e ele começou a vazar. Calibrar ele aqui. Caloca, você sabe que vai chegar até a... Vai perto. É que não é manobra, né? É de novo. Vou colocar 32 mesmo, galera, que era a que eu já tava ali, que o cara tinha recomendado, né? Vamos ver se 32 vai ficar da hora. Então, galera, a calibrou os pneus ali, né, cara? Já... O que que eu percebi? É... Só achar o rádio aqui certinho, a estação. Transamérica? É, o que que eu percebi? Os pneus, acho que tão tudo certinho, tá? Tá calibrando certinho, acho que a rota tá segurando a calibragem, né? Um pouquinho de diferença. O da frente, lado esquerdo, tava 32, 32 libras mesmo, tava de boa. O lado direito, dianteiro, tava com 31. O traseiro esquerdo, tava com 30, né? E o traseiro direito com 32. Então, acho que tá de boa, né, pessoal? Não sei vocês, o que vocês acham. Qual a opinião de vocês? Mas, né, acho que é normalzinho ele perder um pouquinho de calibragem, assim, né, durante a semana. Acho que é tranquilo. O que não pode, né, é cair muito a calibragem do pneu. Aí tá com o pior mesmo, mas... Pelo que eu vi ali, eu acho que tá de boa. Espero que permaneça assim por um bom tempo, né? Não me dê problemas, né, cara? Eu acho que tá de boa. Agora, o próximo passo, quero ver se eu consigo, né, realmente pôr pra vocês ali. Fazer a limpeza do carburador. Vê se esse mês aí dá... Sobe uma grana, nós... Nós investimos num goletinho, né? Fazem uma... A gente vai lá e coloca uma... Dá pra fazer essa limpeza do carburador de uma vez, né, cara? Pra ver se fica bom. Beleza, então? Valeu, galera. Obrigado por vocês terem vindo comigo, né? Acompanhado nesse rolezinho aí. É... Só vou realmente pra conferir mesmo a calibragem do pneu. Eu acho que ficou tudo certinho. Mais pra frente também vou continuar agora acompanhando, né? Agora foi uma semana que eu esperei. Agora na próxima semana eu vou calibrar de novo. Ver se vai ficar, manter essa... Essa... Essa média, né? E o uso do carro eu tava usando ele todos os dias, né? Mas no período... É só de noite mesmo. Pra ir pra academia só eu tava usando. Então eu não tava usando muito o carro. Então ele ficou um pouquinho mais parado. Não sei se isso influencia também na calibragem, mas acredito que eu pode ter alguma relação. Beleza, então? Valeu, galera. Falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.